Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu trago-vos a minha reorganização do meu closet para o outono. Ou seja, eu vou mudar algumas peças, daquelas, por exemplo, que eram de verão. Vou tirá-las, vou arrumá-las, vou mostrar-vos como é que eu organizo as coisas neste momento, como é que eu faço para guardar a roupa e os acessórios e os chapares que já não utilizo agora no outono, porque antes era tudo a balda, no meu roupeiro tinha a roupa de todas as estações do ano e isso realmente era muito complicado em termos de gerir espaço e até ter as coisas à vista, aquilo que eu realmente ia usar. Portanto, desta forma eu acho que consegui economizar muito mais espaço e consequentemente consigo ter uma melhor organização. E então basicamente o que eu fiz foi reorganizar a minha sapateira, que eu tenho à entrada do meu quarto, com os sapatos que uso mais nessa estação. Reorganizei também alguns artigos do meu cabide, que está mesmo também na entrada, que tem os casacos. Reorganizei também algumas partes do meu closet e também um roupeiro que eu tenho aqui, que era onde eu costumava guardar os meus sapatos antes de ter a sapateira e é ainda onde eu costumo guardar os sapatos, mas aqueles que não estou a utilizar. Guardo também, por exemplo, casacos de inverno quando estamos nas estações mais quentes, como foi agora, não é? Guardo também, por exemplo, eu tinha lá os meus lenços para o outono, agora já tenho lá os biquinis. Mas pronto, isto tudo para vos dizer que eu reorganizei o meu closet basicamente e quis trazer-vos comigo na minha reorganização do modo a vocês conseguirem ter algumas ideias também para reorganizar o vosso, terem alguma inspiração também, porque às vezes essas coisas são um bocado secantes e eu por acaso adoro reorganizar, mas eu sei que para algumas pessoas isto é um bocado secante, então termos alguma inspiração é sempre bom. Por isso eu espero muito que vocês gostem deste vídeo, então vamos lá começar! Então, eu começo por organizar este roupa, que é onde normalmente eu guardo as peças de outra estação, como os sapatos e os casacos e os lenços. Vou começar por retirar todo o calçado que eu tenho neste móvel, porque desta forma eu consigo visualizar muito melhor aquilo que tenho, aquilo que já não quero, etc. Quando as prateleiras estão finalmente vazias, eu aproveito para limpar o pó e em relação aos sapatos, a primeira coisa que eu faço é escolher aqueles que quero mesmo mandar fora porque não estão em condições e depois vejo, diante de todos os sapatos que eu tenho, quais são aqueles que eu já não vou dar uso e normalmente eu meto de parte e dou a uma instituição, por exemplo. Passando agora à minha sapateira principal, que é onde tenho os sapatos que mais utilizo, neste momento tenho basicamente calçado de verão e vou começar por retirar as sandálias desta prateleira para as arrumar. Então, basicamente, eu costumo guardar estas sandálias mais pequenas em caixas porque acho que maximiza muito mais o espaço de arrumação. E continuo a esvaziar a minha prateleira, de modo a ficar com o espaço disponível para o novo calçado que eu vou colocar. Quando as prateleiras estiverem completamente disponíveis, eu mais uma vez vou aproveitar para limpar o pó e então começo a recolocar os sapatos que quero ter disponíveis. Vou colocar estas duas sandálias porque como são fechadas, eu consigo utilizá-las no outono. Na prateleira de baixo vou colocar os meus ténis. Vou colocar aqui estes sapatos porque elas ficam super bem. E depois, nas restantes prateleiras, eu organizo as minhas botas e betins que eu mais vou utilizar agora é nesta estação. E é este o resultado final da minha sapateira, que está à entrada do meu quarto e que me dá imenso jeito de ter assim os sapatos todos dispostos para ter uma noção daquilo que tenho e daquilo que posso usar nesse dia. Continuando na onda das arrumações, eu nesta caixa vou colocar os meus saltos altos, aqueles saltos altos mais de festa que eu raramente utilizo e eu costumo guardar este tipo de caixas noutra divisão para não ocupar espaço no meu quarto. Neste compartimento cor-de-rosa, onde eu tinha anteriormente algumas das minhas sandálias, eu resolvi organizar as minhas aveianas. Passando agora para a organização das prateleiras, eu nesta primeira vou colocar as minhas sandálias e sapatos assim mais de festa, de salto alto. E nas outras prateleiras vou colocar as minhas sandálias, eu normalmente gosto de as organizar por cores e por feitiço e pronto, é assim mais ou menos que eu me organizo. Depois na parte baixa vou colocar as caixas com os sapatos que eu não utilizo tanto nesta situação e que não precisavam de ficar nas prateleiras e que ficam muito melhor organizados em caixas. E depois coloco aqui algumas das botas que eu uso, mas não uso com muita regularidade, então ficam aqui bem dentro deste roupeiro. E é esta à vista deste espaço muito mais organizado e muito mais clean do que aquilo que estava. Agora vou reorganizar os meus casacos. E realmente eu acho que não é preciso reorganizar grande coisa porque consigo aproveitar perfeitamente a maior parte dos casacos que tenho dispostos para o outono. E vou só ver então o que é que ainda quero, o que é que já não quero, o que é que ainda vou usar, o que é que não vou usar. Então eu venho ver, dentre os que tenho guardados, se quero aproveitar algum para esta estação e basicamente eu escolhi dois. Escolhi primeiro um género de um cardigan que é meio casaco, meio coleta, nunca percebi muito bem o que era, mas gosto imenso de utilizar. E escolhi uma parca com capuz porque no outono chove imenso, se apesar não temos temperaturas muito baixas. Agora vou passar para o closet. E no closet eu também não faço uma grande arrumação para o outono porque eu consigo utilizar mesmo muitas peças do verão e da primavera e adaptá-las à nova estação com o cardigan ou com os colantes. Portanto, não arrumo muita coisa, arrumo apenas aquelas peças que eu sei que não vou mesmo utilizar, que são peças que me fazem imenso lembrar a praia ou que eu só utilizo na praia. E então é basicamente essas peças que eu arrumo. Normalmente deixo estar a maioria das peças que eu já tinha antes porque o outono é aquela estação intermédia em que ainda não está muito frio e também já não está tanto calor. Portanto, é fácil adaptar as coisas. Depois de feita esta seleção daquelas peças que eu já não vou utilizar mais este ano, eu seleciono aquelas que quero e as que já não quero porque hoje não fazem o meu estilo e eu realmente não lhes dou uso. E então eu vou colocando de um lado as que eu quero manter e quero arrumar e do outro as que já não quero e as que já não vou mesmo utilizar. Depois de feita esta seleção, vou então arrumar as peças que quero manter para o próximo ano nestas caixas do espaço casa. Então eu numa das caixas arrumei a roupa de verão que já não vou utilizar e na outra aproveitei para arrumar os casacos que ainda não vou precisar que só vou precisar mesmo no inverno quando estiver em temperaturas mais frias. Como podem ver, a organização nestas caixas torna o espaço muito mais agradável à vista e muito mais clean e também, claro, muito mais organizado. Agora vem a parte mais agridoce esta arrumação. Por um lado, os meus biquinis têm de ser arrumados e por outro, os meus cascois e lenços que vêm para o meu roupeiro. Então, eu nesta caixa que era onde se tinha os lenços dentro do roupeiro, meto todos os meus biquinis e eu sei, eu tenho imensos. Eu tenho um problema com biquinis, eu acho que toda a mulher tem. Já falei sobre isto várias vezes. E então eu arrumo os meus biquinis e as minhas toalhas. E na caixa onde eu tinha os meus biquinis, coloco agora os meus lenços e por isso é que eu digo que esta arrumação é um pouco agridoce porque os meus biquinis é o meu preferido do verão e os lenços é o meu preferido do outono. Portanto, é dizer adeus a um amor para dizer olá ao outro. E foi este o nosso vídeo de hoje. Espero muito que tenham gostado e que tenham de tirar alguma inspiração para vocês também reorganizarem o vosso roupeiro e que tenham de tirar também muitas ideias como vocês podem organizar também as vossas coisas. Nós nos vemos então no próximo vídeo e um grande beijinho a todos. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho